Bor-Bobo 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 Óia! Touberinha desta hora Touberinha taí Touberinha da hora Touberinha taí Chou Pode falar vinyl fern Chame ele pra foder, tá foder, tá foder, tá foder, tá foder Braba, braba, e as putubininha tá chata, piada, abusada Só pedrada, só pedrada Chame ele pra foder, tá foder, tá foder E aí, Jimmy Turquiri A volta a palma na mão na chão A volta a palma na mão na chão Chame ele pra foder, tá foder, tá foder, tá foder, tá foder Chame ele pra foder, tá foder, tá foder, tá foder, tá foder Agora é o... Escuta, analisa, depois tu baixa e me passa Essa aí é Jimmy Turbininha, sempre mijando na cara Cara, 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 cara